Bem triste a história do cara Quanto a história desse cara aqui Bem triste a história dele Ele era um príncipe lá que tipo Dava um valor, ele não poderia assumir o trono Porque ele era muito baixo na relação lá Mas ele era filho do rei lá da região E bom, ele se apaixonou loucamente por essa garota E a garota no caso Era isso que foi Isso que doeu descobrir Foi legal o cabelão dela, cabelo gigantesco Lindão Mas ele é a cara da fêmea E bom, ele se apaixona por ela e tal Mas ela é a concubina Ela é uma das concubinas do rei Ou seja, ela manda ver com o pai dele Essa doeu Ele até comenta e tal Que nem liga pra isso e tudo mais Se a gente pudesse ver ela Olha o cabelo, cabelo gigante lindo pra caramba Mas aparentemente ela dormia com o pai dele Au Nossa Pelo próprio pai Ai Bom E bom Ela acaba desaparecendo Ela Engravida Do cara E depois desaparece Com o filho dele Porque Aparentemente Cadê Ela volta depois Capturam ela Olha lá E vão sentenciar ela à morte Mas ela já teve a filha No caso aqui A Fena Deixou outro lugar E a explicação Também é interessante A minha missão terminou É Ela tinha a missão de ficar realmente com o rei Porque Pra nascer A próxima descendente Com poder Ela tem que ser filho de um rei Ela como ela mesmo fala Ela tem que No caso Engravidar de um rei É a única forma Dela ter uma descendente Que vai herdar o poder Essa parte curiosa Então ela fez isso Só mandou ver com o cara lá Quantas vezes precisou Pra até engravidar E depois fugiu com a garota Com a É No caso Pra ter a garota Aí teve ela Mas Aparentemente O pai da Fena Não era quem ela pensava O pai da Fena Era Um rei Era o pai Na verdade O pai da Fena É o pai dele E torna a Fena A irmã dele Ó Rapaz Eu fiz essa ligação agora Eu não tinha pensado em isso até agora A Fena é a irmã dele Ah 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 E bom Ela fala Olha lá É Ela fala que já pode voltar pro Eden E tal E o cara é desesperado Porque ela vai morrer E bom Ele vê Desesperado Ela doeu aqui Porque tipo Ele viu a garota Que ele amava Ser morto ali Queimada viva Então Aparentemente Ele tá querendo morrer Pra se encontrar com ela Impressão que dá Porque o Eden É como se fosse o espírito dela Fosse pra lá Tchau Tchau Tchau